Não, 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 não Lembro de menor Um simples moleque criado por vó Coração valente como o de Jó De lembrar do meu passado a barriga chega da nó, chega da nó Mano dava até dó, dava até dó Vinha mãe no trabalho quem cuidou foi minha avó Criado sem pai, forte como o Jó Não desisti como o Jó Cresci na rua, menino pirralho Dona já ficava louca, dava o maior trabalho E a anda de magrela chegava todo ralado Véia dava o sermão, não falei pra ter cuidado O que faltava no passado não falta no prato Obrigado meu Deus por me dar um trabalho Antes juntava moeda, hoje conta o lobo no placa Apanhei, me levantei, ninguém tava do meu lado Menino sonhador, coração blindado Acredite em você, você não é fraco Seja forte como o Jó A batalha não é fácil Mas não desanimei E Deus tava do meu lado E Deus tava do meu lado E Deus tava do meu lado A vida é assim, tem alto e baixo É que pra chegar no alto tem que vir do baixo Nunca peguei no envolve, conquistei com meu trabalho Desde meu nome da casa, um menino responsável Parece que se iludiu, se encontra privado Mas escutei o seu conselho, eu faço certo e não errado Mãe Rose, mulher guerreira, não teve uma vida fácil Mas eu estava do seu lado Deus estava do nosso lado DJ DM tá do nosso lado Lembro de menor, um simples moleque criado por vó Coração valente como o de Jó De lembrar do meu passado a barriga chega da nó, chega da nó Mano dava até dó, dava até dó Minha mãe no trabalho, quem cuidou foi minha avó Criado sem pai, forte como o Jó Não desisti como o Jó Cresci na rua, menino pirralho Dona já ficava louca, dava o maior trabalho E a anda de magrela, chegava todo ralado Vem, adava o sermão, não falei pra ter cuidado O que faltava no passado, não falta no prato Obrigado meu Deus por me dar um trabalho Antes juntava moeda, hoje conto o lobo no placa Apoiei, me levantei, ninguém tava do meu lado Menino sonhador, coração blindado Acredite em você, você não é fraco Seja forte como o Jó, a batalha não é fácil Mas não desanimei, Deus tava do meu lado E Deus tava do meu lado E Deus tava do meu lado A vida é assim, tem alto e baixo É que pra chegar no alto tem que vir do baixo Nunca peguei no envolve, conquistei com meu trabalho Desde meu nome da casa, um menino responsável Para os que se iludiu, se encontra privado Mãe, escutei o seu conselho, eu faço certo e não errado Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mas eu estava do seu lado Deus estava do nosso lado DJ GM tá do nosso lado Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida fácil Mãe, hoje mulher guerreira não teve uma vida